Baseado no romance Brazen Virtue, de Nora Roberts, Brazen é um thriller de mistério e assassinato da diretora Monica Mitchell. O filme é estrelado por Alyssa Milano, Sam Page e Colleen Wheeler, e conta a história de uma romancista que investiga o assassinato de sua irmã. No filme, Grace escreve romances de mistério e construiu uma carreira de muito sucesso em seu campo. Mas enquanto a vida profissional de Grace é um sucesso, sua vida pessoal é subitamente abalada quando sua irmã, Kathleen, é assassinada em sua própria casa. Enquanto uma investigação sobre a morte de Kathleen ocorre, Grace está interessada em usar sua experiência em escrever mistérios para ajudar a resolver o assassinato de sua irmã. Isso inclui aprofundar os detalhes da vida privada de Kathleen, que destaca uma carreira paralela secreta como estrela de Webcam adulta. Entrando em uma discussão sobre Brazen, acho importante explicar que tipo de filme é esse. Este não é um grande orçamento, recurso de alto perfil, com um elenco de estrelas. É uma peça de pequena escala, que se parece muito com um filme de TV. Descarado é o tipo de filme que aparece no meio da semana na televisão, geralmente para preencher uma lacuna na programação. É um filme desprovido de palavrões, sangue e coragem, mas devo dizer que inclui algumas referências sexuais leves. Essencialmente, é um recurso padrão de mistério de assassinato, criado predominantemente para consumo passivo. É o tipo de filme que age como uma distração por 90 minutos, quando não há muita coisa acontecendo em sua vida, e deve ser abordado de acordo. Tonalmente, é uma imagem um pouco estranha, pois na maior parte é um filme aconchegante e não ofensivo, que ocasionalmente desce em flashes de S e M. Isso tudo parece um pouco estranho, quando comparado ao resto do filme, mas na maior parte isso está de acordo com a história. Não é atrevido por qualquer extensão da imaginação, mas a mudança de mistério de assassinato calmo para fotos de Milano em Um Macacão é um pouco chocante. Imagino que se isso passasse na TV e não na Netflix, haveria algumas edições aqui e ali, para garantir que certas cenas de Alissa Milano não causem uma parada cardíaca na avó de ninguém. Deixando isso de lado, o filme se desenrola em grande parte como esperado. E se você conseguir convencer sua avó a sair da sala, quando as coisas começarem a parecer um pouco sexy, você evitará possíveis emergências médicas. E se ela sair da sala durante essas cenas, ela também não perderá muitos pontos importantes da trama. Não espero que Indecente, Brazen, chegue ao topo da lista de filmes favoritos de ninguém. Nem espero que alguém se lembre de tê-lo visto em um mês, mas é o que é. Aqueles que gostam desse tipo de coisa vão achar que é bom para o curso, enquanto aqueles que não se importam com isso, é melhor evitá-lo todos juntos.